Estamos aqui hoje na Rede Economia da Rua Maria Cândida, Jardim Íris, para rodar a Roleta Premiá da Rede Economia. Toda semana ela estará em uma Rede Economia diferente. Será que a próxima vai parar aí, pertinho de você? Vamos às regras do jogo. Veja como funciona. Primeiro, todos giram a Roleta Virtual. Os quatro primeiros que saírem Tô Dentro vão participar do quiz. O time que responder corretamente o maior número de perguntas vai girar a Roleta Premiá da Rede Economia. Esses são os jogadores de hoje. Primeiro, competidor José. Segunda, competidora Ariane. Terceira, competidora Dulcinea. Quarto, competidor Rafael. Jogadores em campo, Apito Juiz. Primeira pergunta na tela. Quanto foi o placar do primeiro jogo da semifinal entre Fluminense e Botafogo? Um a zero. Um Fluminense. Muito bem, ponto para a equipe amarela. Segunda pergunta. Quanto foi o placar do segundo jogo da semifinal entre Flamengo e Vasco? Um a zero. Flamengo. Para quem? Flamengo. Ponto para ele. Muito bem. Terceira pergunta. Quem marcou o gol do segundo jogo da semifinal entre Flamengo e Vasco? William Arão. Ih, gente. Mas a mulher tá fiada. Quarta pergunta. Quem marcou o gol do primeiro jogo da semifinal entre Fluminense e Botafogo? Não dá? Passa para vocês. João Arias. Gente, eu tô impressionada com essa mulher. E nós já temos os vencedores. A Ariane e o seu José da da equipe amarela ganharam e vão rodar a roleta premiada. Pode rodar a roleta premiada Rede Economia. Vamos lá. E agora o seu José vai rodar a roleta premiada Rede Economia. Vai lá, seu José. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. R$ 150,00. E o resumo dessa partida foi a Ariane levou R$ 300,00 em vale-contras. Muito bem. E o seu José, R$ 150,00 em vale-contras. Muito bem, seu José. E o próximo pode ser você. E pra não perder o costume, Rede Economia. Tudo pra você economizar mais.